Salve, salve galera, e aí legal, aqui no live do Cássio Cabelo está acontecendo aqui o evento do Caramelo, está no palco da banda Resilha, super legal também, muita gente participando, drogamento, caçado aí de mel, homelagem da paga da linha, diversão, pessoal também está aí, está no filme, a família toda participou também, com a feira de animais, com a feira de animais, vamos dar mais de boa tarde, no palco, Resilha! Olha, é super legal também o trabalho da galera aqui, que está tendo uma feira de adoção responsável também, os animais também para ser adotados, super legal, olha aí, a galerinha quer adotar os doguinhos, estão aqui, alguns do pessoal da Laquite, tudo bem e tudo mais, vocês participaram, uma boa, muito obrigado com vocês aqui, super legal o evento que está rolando com vocês aqui, no live do Cássio Cabelo, beleza galera? Vem pra cá, quase 19 horas, evento Caramelo, oração, valeu!